Hoje é a hora da primeira semifinal dos Pequenos Gêneros. Vocês são muito impressionantes. O desafio do The Wall com uma dupla de pesquisadores brasileiros. Nunca vi isso. Nunca vi isso. E pra deixar o domingo cheio de esperança... O mesão do Criança Esperança recheado de estrelas ao vivo no palco Domingão. Depois do futebol no Domingão com o Ruki.